O quarto dos 21 filhos de Francisco e Abigail, Lupicinho Rodrigues, nasceu em 16 de setembro de 1914 em Porto Alegre. Lupe, como era chamado desde pequeno, começou a cantar cedo e aos 14 anos gravou a primeira canção. Preocupado com o traço boêmio precoce do filho, seu Francisco alistou como voluntário no exército aos 15 anos. Depois foi também aprendiz de mecânico, bedel na faculdade de direito, mas sua vocação era musical. Compôs centenas de canções e eternizou o termo dor de cotovelo. Como empresário, abriu e fechou vários bares e restaurantes ao longo da vida, já que o foco não era bem o lucro e sem reunir os amigos. Fez muito sucesso e suas músicas foram gravadas também por Elza Soares, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Elis Regina, Jamelão, Tricolor. Compôs o hino do Grêmio em 1953. Apaixonado por Porto Alegre, a transformou no seu universo.